Governo Sarney, de 1985 a 1990 A posse de José Sarney como presidente da república decepcionou muitos brasileiros. Isso porque Sarney havia apoiado a ditadura militar e, como líder do PDS, ajudou a derrotar as diretas já. No entanto, ao ocupar a presidência, ele prometeu honrar os compromissos assumidos por Tancredo e inaugurar uma nova república. Entre as medidas redemocratizantes aprovadas por Sarney estavam Eleições diretas, em dois turnos, para a presidência e para todas as prefeituras Maior liberdade para a criação de novos partidos, permitindo a legalização do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que tinham sido proibidos durante os governos militares.